DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Lá no passado tive várias decisão Que às vezes tomei sem nem pensar Se for parar pra analisar a situação Serviu de aprendizado pra poder me ensinar Que a cautela nas escolhas tomadas É primordial pra depois não se arrepender Sigo ligeiro com o que vou plantar Pra não ter receio com o que vou colher Se tô de pé, Deus que me ajudou Porque minha fé sempre foi a minha base Quando caí o criador me levantou E me fez entender que tudo é só uma fase A fase um em passo, alterei a partida Mantive meu barco de pé na tempestade E a falsidade é um balde de água fria Graças ao meu senho só me restou os de verdade Ô Zé, por vim, vê se desborda Que eu tô na linha só tocando meu cavalo Se eu tô bem, eles não gostam Morde as costas, cuidado Que o que vai voltar, Deus é justo e não é falho Lá no passado tive várias decisão Que às vezes tomei sem nem pensar Se for parar pra analisar a situação Serviu de aprendizado pra poder me ensinar Que a cautela nas escolhas tomadas É primordial pra depois não se arrepender Sigo ligeiro com o que vou plantar Pra não ter receio com o que vou colher Se tô de pé, Deus que me ajudou Porque minha fé sempre foi a minha base Quando caí o criador me levantou E me fez entender que tudo é só uma fase A fase 1 passou, alterei a partida Mantive meu barco de pé na tempestade E a falsidade é um balde de água fria Graças ao meu senho só me restou os de verdade Ô Zé, por vim, vê se desborda Que eu tô na linha só tocando meu cavalo Se eu tô bem, eles não gostam Morde as costas, cuidado Que o que vai voltar, Deus é justo e não é falho DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas